A Polícia Federal cumpriu hoje mais de 150 mandados de busca e apreensão em cidades paulistas Mais três estados para apurar o desvio de verbas públicas na educação Segundo as investigações que começaram há três anos, o grupo criminoso desviou mais de um bilhão e meio de reais Aqui na região, Aracatuba foi alvo da operação Três empresas de fornecimento de merenda escolar para as escolas municipais de Aracatuba são investigadas na operação Prato Feito Elas atuaram entre 2010 e 2016 na gestão do ex-prefeito Sidussério, que na época estava no PT e hoje é membro do PRB Um dos estabelecimentos ainda continua com o contrato na administração do atual prefeito Dilador Borges, do PSDB Mesmo depois de ter sido considerada irregular pelo governo federal, conforme publicação no Diário Oficial da União em março deste ano O documento aponta que a empresa não poderia licitar ou contratar com a administração pública por dois anos No mês passado, a Câmara Municipal fez diversos questionamentos sobre a contratação, como o valor, o cardápio e até a quantidade de alimento oferecido por criança Segundo a Polícia Federal, cinco grupos criminosos são suspeitos de desviar verba pública Foi na prefeitura de Aracatuba, onde foram identificadas essas inexecuções contratuais E a própria prefeitura rescindiu o contrato com uma dessas empresas sob investigação Ocorre que essas empresas possuem um grupo de empresas, então elas conseguem ganhar as próximas licitações com outras empresas em nome de Laranjas As investigações da Polícia Federal começaram em 2015, quando o Tribunal de Contas da União encontrou possíveis fraudes em licitações de merenda escolar Os lobistas entravam em contato com as prefeituras para direcionar as licitações e assim facilitar o desvio de verba federal da educação Nós tivemos registro ao longo desses anos de fornecimento, às vezes no lanche para as crianças, de uma bolacha maisena com leite diluído Suco substituindo leite, áudios de empresários que falavam, corta a carne, fornece ovos todos os dias para essas crianças A Polícia Federal também cumpriu mandados de buscas em outras 40 cidades paulistas Existe a suspeita do envolvimento de 85 pessoas, entre prefeitos, ex-prefeitos, agentes públicos não eleitos e outras 40 pessoas do setor privado Ao longo das investigações foram encontrados 65 contratos suspeitos, valor que passa de R$ 1,5 bilhão Até agora, a justiça não autorizou a prisão de nenhum suspeito Mas os investigados poderão ser condenados pelos crimes de fraude em licitações, associação criminosa, corrupção ativa e corrupção passiva Que podem dar até 12 anos de prisão A prefeitura de Arasatuba disse que os contratos de aquisição de merenda escolar foram firmados em administrações anteriores Nos anos de 2010, 2015 e 2016 Sobre os detalhes da investigação, afirmou que cabem às autoridades policiais os esclarecimentos Já o ex-prefeito Sidussério informou que o alvo das investigações é a empresa, não a administração ou os agentes públicos durante o período em que foi prefeito Ele se baseia em um relatório divulgado pela Polícia Federal em janeiro de 2018 Quando a PF escreveu após depoimentos que naquele momento não existiam elementos que indicassem envolvimento de agentes públicos da prefeitura Aprefeito Sidussério informou que o alvo da Polícia Federal em janeiro de fraude Aprefeito Sidussério de Arasatuba